Marlim São Pedro venerou o Santo Padroeiro. Fé, religiosidade e tradição marcaram a majestosa procissão em honra do santo popular que percorreu este domingo as ruas da freguesia. Apesar do calor intenso que se fez sentir, a comunidade uniu-se para viver o dia festivo em honra de São Pedro e acompanhar o cortejo religioso, um dos pontos altos das festividades. Aqui na nossa freguesia, de há uns anos, é esta parte, na realidade há sempre, eu diria, portanto, não iam de freguesia as duas festas, duas grandes festas, a festa de São Pedro que se realiza agora e em setembro teremos a festa de São Miguel. Isto é a prova de que a nossa freguesia é uma freguesia viva, sempre em ação, em que as pessoas trabalham, porque é naturalmente necessário que hajam pessoas que amarrem esta causa e que trabalhem para isto e a verdade é que nós temos tido pessoas que assim fazem, que assim trabalham, que fizeram com que mais uma festa a alto nível se realizasse. Foram dois dias cheios, eu diria, este é o terceiro dia em cheio e realmente vale a pena, isto é a prova de que a nossa freguesia é uma freguesia sempre em atividade, sempre viva. Apoiaremos sempre qualquer iniciativa de caráter religioso, desportivo, recreativo, o que quer que seja, a Junta de Freguesia vai apoiar sempre toda e qualquer atividade que haja em prol da comunidade. Podem sempre contar conosco naturalmente, porque eu acho que as freguesias, as pessoas devem viver momentos como este. E quer parabenizar a comunidade que aderiu em massa na procissão, apesar do intenso calor? Bom, eu tenho mesmo que dar parabéns às pessoas que não foram para a praia, que ficaram cá. A procissão fez-se com cerca de 140 figurantes, 15 andores, o que foi de facto meritório das pessoas ficarem cá, porque naturalmente poderiam ter ido para a praia, para a piscina e não ficarem por aqui, e face às condições climatéricas que temos, e começámos, se calhar, com 38 graus, quando a procissão começou. Um calor extremo, mas ninguém erradou o pé, e de facto voltámos a ver a casa cheia, e para nós éxamos o coração, naturalmente, estas 140 pessoas que andaram aqui, que estiveram cá, para além da banda de música, também tenho que parabenizar, na mesma forma que tenho que parabenizar os nossos desgoteiros, a nossa fonfarra, que tem mais de 25, já vai conceder não sei quantos anos, de existência, e que tem que continuar, porque continuam a atuar de uma forma exemplar, acompanham-se sempre estas atividades, e não deixo de agradecer a todos eles, que participarem, e que engrandecem desde logo a nossa freguesia. Todas as festividades engrandecem a freguesia, porque nós temos uma presidente espetacular, ajuda-nos bastante, é uma mulher incrível, e pronto, de mim está tudo dito. Agora, eu acho que todas as pessoas da freguesia, deviam de fazer uma comissão de festas, deviam de participar na comissão de festas, porque além da amizade, da interajuda que há entre nós todos, há uma, sei lá, há uma paixão, apesar de nós nos conhecermos, sermos discoteiros, e todos, acho que depois cria-se uma amizade, uma segunda família, agora tenho medo de sair daqui, eu não quero ir embora, eu não queria ir embora, mas tem que ser, tem que ser. Isto é realmente acolhedor, a gente cria-se uma amizade que não há igual, nem tenho palavras, nem tenho palavras, é uma amizade sem igual, pronto. Acho que estava muita gente a ver a procissão, foi muito bonito, como sempre, como sempre, a procissão está sempre com muita gente a ver, e a comunidade que for eleita para o próximo ano, que faça ainda melhor do que nós. E nós cá estamos para os apoiar. A Comissão de Festas de São Pedro uniu-se com dedicação para manter viva esta tradição que enaltece a freguesia. Além das celebrações religiosas, o programa contou com animação musical que levou um mar de gente a Marlim São Pedro. A Comissão de Festas de São Pedro